No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar para vocês, gurizada, o gol de Elias Manuel, ele mesmo, pelo Brasileirão de Aspirantes, a vitória do Grêmio de 2x1 em cima do Havaí na semifinal do Brasileirão de Aspirantes, aí que o Grêmio agora está indo para a grande final. E eu vou mostrar o gol, incrível, mas não que o gol foi um golaço por conta de uma individualidade de Elias Manuel, não, mas o conjunto, o que o time fez ali, cara, para chegar nesse gol, a velocidade, o passe, o posicionamento, presta atenção no passe do Pedro Lucas e na arrancada do Elias Manuel depois para receber a bola. Foi uma pintura, mano, vamos lá, deixa o teu like já no vídeo que você me fortalece demais aqui, te inscreve no canal, beleza? Vamos ver o gol aí de Elias Manuel. Um contra-ataque do time do Grêmio, um ótimo contra-ataque, diga-se de passagem, né? Um passe de três dedos, cara, absurdo aquele passe, absurdo o passe de três dedos e depois Elias Manuel só chegou ali para o quê? Para concluir, né? Para concluir, né? Para meter lá para o fundo do gol. Mano, esse cara já deveria estar no profissional do Grêmio há um tempo, hein, mano? Esse jogador já deveria estar há um bom tempo. Há um bom tempo. Que absurdo, cara, sério. E agora a gente já vai estar com ele, né? Contra o Fortaleza, vamos ter Elias Manuel. Aí, mais uma vez, Elias Manuel deu um passe e gol de Vini Paulista. É como eu digo, cara, o Elias Manuel joga tanto de centroavante, tanto de ponta esquerda, ponta direita. Ele é o Lukaku tricolor. É todo, todo, todo o estilo do Lukaku, né? Lukaku joga nas três posições ali da frente. Tem velocidade, tem força, tem um bom chute, finalização, cabeçada. É um jogador completo. E o Elias Manuel não é diferente, né? Ele tem todas essas características. E aí o Grêmio tomou um gol de pênalti, né? Mas o Grêmio já está aí na grande final. Vamos dar mais uma olhada no gol, de novo? Olha o contra-ataque. O Pedro Lucas recebeu o passe. Deu aquele corta-luz nele mesmo. E, mano, meteu... Olha esse três... Não, olha... Não, cara, de novo. Olha esse três dedo, cara. Olha o três dedo do Pedro Lucas. O meia do Grêmio, que é outra revelação, olha isso. Pelo amor de Deus, cara. Que baita passe. E depois, Elias Manuel recebeu. Foi bem posicionado ali na bola. Correu. Dominou. E pimba, né, mano? Só empurrou pra dentro do gol. Elias Manuel, querendo ou não, mano, olha a velocidade. Elias Manuel arrancou. E foi, ó. Esperando, 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 esperando. Pegou, acalmou ela e, ó. Gol do Grêmio. É o que eu digo, cara. O Grêmio tem os jogadores. Agora, vamos ver se vão começar a utilizá-los, né? O Thiago Gomes já vai utilizar contra o Fortaleza, né? Levou, pelo menos, lá pro Ceará. O jogador Elias Manuel. E esperamos que, de fato, seja utilizado. É o que a gente mais pede, é que a gente coloque, né, o Elias pra jogar. É um jogador que merece, merece demais a oportunidade. Um jogador que, quando teve a oportunidade, demonstrou aí bastante qualidade. Não só técnica, mas qualidade física. Ele tem um porte físico bom. Uma das desculpas, né, de não utilizarem o Pedro Lucas é pelo seu porte físico. Que não é tão bom assim quanto o do Elias Manuel. Mas o Elias Manuel já tem esse porte físico. E ele deve, sim, ser o... Não digo o titular hoje do Grêmio, né? De repente, pode ser que consiga uma vaga. De repente. Mas ia entrando, pelo menos, aos poucos. Pra ele ter, pelo menos, a opção do Elias Manuel ali. De repente, pra um segundo tempo. Com o Diego Souza ou o Borja cansado, né? Colocar de centroavante ali pra entrar. Descansadinho e fazer gol. Ou até no lugar do Alisson, né? Quando colocam o Alisson, todas as vezes que utilizaram o Alisson. Hoje, né, temos Ferreira do lado. Douglas Costa do outro. Pode utilizar também até pra revezar entre eles. Então, cara, Elias Manuel é uma peça muito importante. O Pedro Lucas é outro jogador que a gente quer ver muito. Por mais que o porte físico dele não seja tão bom. Mas, cara, ele merecia ter mais chances. Merecia. Temos o Campas, que merece também, cara. O cara veio por 21 milhões. É um cara caro, um cara promissor. Também temos que colocar. E não ficar insistindo em erros. Como o Jean-Pierre da vida. Beleza? Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. E acham do Elias Manuel. E tá sempre, cara. Sempre trazendo aí os gols do Elias Manuel. Mostrando as jogadas dele. E não é de hoje. É um jogador que tá pedindo vaga no time há muito tempo. Beleza? Cruzada, deixa o teu likezão. Mais uma vez eu peço. Te inscreve no canal. E também, né? Me segue lá no Instagram, cara. Porque no Instagram eu consigo ter uma... Como eu posso dizer, cara? Uma proximidade maior de vocês. Às vezes eu coloco um campo de perguntas lá, né? Pra vocês... Cara, fazer algum tipo de pergunta. Vocês trocar aquela ideia comigo. Então vai lá e me segue. Vai estar também o link do Instagram na descrição deste vídeo. Fechou? Cruzada, tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã, quarta-feira. Jogo do Grêmio e uma vitória tricolor. Pra gente começar a dar a volta por cima. E vamos estar fazendo react ao vivo lá na Booyah. Booyah.live. Barra no tag. Vai lá assistir a live reagindo ao vivo. Depois eu trago aqui os melhores momentos pra vocês. Abraço. Falou. E fui. Booyah. 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 Obrigado.